Eu tô com muito medo de quebrar isso aqui Fala Fico, beleza? Aqui é o Lourenço Franco E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma parada diferente Já viram aí no título Mas eu acabei de ir ali no posto Comprei esse Feature Spinner por 8 dólares Mas a gente não vai usar o Feature Spinner A gente vai usar uma coisa que tá dentro dele Calma, calma, vou mostrar pra vocês A gente vai fazer um Feature Spinner de gelo, mano E a gente vai usar essa forminha aqui A gente vai usar essa forminha Pra botar a água aqui dentro A gente vai botar no freezer pra poder fazer o Feature Spinner de gelo E além da gente usar só essa forminha aqui A gente tem que pegar o Spinner, tá vendo? O Spinner tem essas rodinhas aqui Ou também tem, calma, esse do meio aqui O certo seria pegar essas paradinhas aqui Pra gente botar no meio No meio dessa forminha aqui Pra gente botar aqui no meio Pra gente poder fazer o buraco do Feature Spinner Mas esse daqui tá duro demais Eu tentei com martelo Eu tentei com tudo Tirar esse negócio aqui Mas, véi Tem uma hora que eu tô tentando tirar pra gravar Mas não tem como Então Lembra aquele do vídeo passado? O vídeo passado que eu mostrei Eu abri um Feature Spinner que eu comprei em um site Tá aqui em cima no card Se você quiser ver É só clicar aqui no card Eu testei Mas o Spinner era muito ruim E aí eu Dei ele pro meu primo Eu quebrei aquele Spinner Dei pro meu primo Umas partes que ele precisava E fiquei com esse anelzinho aqui Tá focado? Uhum Fique com esse anelzinho aqui Que é a parte de dentro Sem ser o rolamento Essa parte aqui de dentro Desse Spinner Só que eu peguei isso aqui do outro Que tava ruim Então eu quebrei isso aí Então a gente vai usar isso aqui Pra botar no meio da forminha A gente vai pegar a forminha Vai botar isso no meio E vai encher de água Aqui em volta E vai deixar isso aqui com um buraco Pra gente poder botar o nosso dedo dentro Assim E girar E fazer o Spinner Pessoal A gente tava lá gravando E a gente ia fazer um negócio de ice Lá de gelo O Spinner de gelo Mas a gente pensou Em fazer um também De Coca-Cola Então a gente vai fazer o de gelo E o de Coca-Cola Então Eu só tinha uma forma Porque eu só tenho um Spinner Mas a gente vai comprar um Spinner pro Gabriel E a gente vai usar a forma dele Pra fazer o de Coca-Cola Quando o youtuber fala Que passa o avião Exatamente na hora que tá gravando Eu não acreditava A mulher olhou pra minha cara e disse assim You kidding me? Thank you Aí, bora O que você pegou? O que você não pagou? Oh yeah, você pagou? Eu sei Eu sei Então, você pagou É seu Eu tô zoando, cara Eu pensei que você não tinha pagado Eu falei, cara, eu tô roubando aqui a parada Beleza Agora a gente já tá com as duas formas aqui Uma a gente tá botando uma tampinha mesmo no meio Só pra deixar o meio negociado E aqui é aquele anelzinho do outro Que eu não usei Vamos fazer então esse aqui Esse aqui a gente faz de água E esse aqui a gente faz de Coca-Cola Parece que foi, né? O que você acha? Você acha que não saiu da posição, não? Eu acho que eu vou ter que botar outra Outra Trocinho em cima É, eu vou ter certeza que eu fiz melhor Tá meia de uma latinha Pronto, tá bom Toma um anel aqui no meio E Isso aqui pra fazer Só pra dar um pezinho Levanta Você acha que isso vai dar certo? Eu não Eu não acho Mas vamos tentar Não tá aqui Agora vamos pegar o O segundo que é Que é o de Coca-Cola Beleza Os dois estão aqui Agora vamos fechar E vamos esperar umas 3 horas Até ficar totalmente gelo Então pessoal Já chegamos aqui E agora Já são 8 horas da noite E eu botei o negócio pra Aqui no freezer Era umas 2 da tarde Então agora Vamos pegar os spinners O de gelo E o de Coca-Cola Pra ver como ficou E vamos tentar fazer algumas Tirar Sei lá Vamos tentar fazer algumas coisas Pra ver se Pelo menos vai funcionar Pelo menos vai girar Beleza? Então bora Bora pegar aqui Véi E os spinners Viraram Nossa mano Olha a Coca mano A pedra grudou nela Véi Tá Tá quase certo Véi O único ruim agora É que tipo Eu botei Nessa aqui do gelo Eu botei uma tampinha E nessa aqui Eu botei o anel E eu não sei Não vai dar pra sair A tampinha nem nada Mas a gente vai tentar girar Do mesmo jeito Com isso aqui Beleza? Então Vou tentar pegar do gelo Primeiro E depois a gente Tirar da Coca-Cola Tirar com cuidado Pra eu tô com muito medo De quebrar isso aqui O ruim é porque Tá com um negócio de Véi Não Esse ficou certinho O spinner Olha isso aqui Olha isso aqui Ficou certinho O único ruim O único ruim pra girar O único ruim pra girar Porque é uma Tipo Tá com a pedra aqui E a tampa Então não deu Tipo Ó Não gira muito Mas se fosse do jeito certo Exatamente Mas se eu conseguir Eu conseguir ter tirado O negocinho Que era pra ter tirado Do spinner O rolamento Ele ia conseguir girar Véi Ficou muito irado Eu consegui tirar A pedra de um Só que O do gelo Não vai sair A tampinha Mas vamos tentar girar O da coca cola Primeiro Quebrou Não Mas a gente conseguiu fazer Isso que é importante Vamos tentar agora Com o do gelo O do gelo não dá Porque é A tampinha Mas ele gira Até quebrar Parece que tá Saindo um monte de água Pra cima Mas a gente conseguiu Fazer o Filho de spinner De coca cola E de gelo Então se vocês gostaram Do vídeo Deixa o like aqui embaixo Se vocês quiserem Mais vídeo De spinner Se deixem também Opinião aí Nos comentários Pra eu trazer pra vocês E deixa o like Deixa o like também Pra eu poder trazer Mais vídeo de spinner Ou de outras coisas Que vocês querem Beleza? Se inscreve no canal E ativa a notificação Pra vocês receberem Mais vídeos E me segue também Nas redes sociais Que estão todas aqui embaixo Porque eu tô mostrando Os spinners já No meu snapchat Então quem me segue No snapchat Tá vendo bem antes Do pessoal do canal Então é isso aí pessoal Um abraço e um cagaço Falou! Grava Caiu sem querer Mano Essa foi a coisa Mais faia do mundo Eu ia comer Mano Eu também Eu ia comer Isso aqui Mas não deu né Porque na hora que eu girei Já quebrou já Mas é melhor que aquele Que eu comprei Ah Tchau Tchau Ela é